Algo que para vocês, de repente, é a primeira vez que vocês estão ouvindo falar sobre. As ciências sociais têm um campo do conhecimento específico que se chama antropologia. E a antropologia, que constitui a formação do cientista social, é uma das áreas que quem cursa ciências sociais vai ter disciplinas só voltadas aos estudos das diferenças culturais, o estudo da cultura, que a gente chama de antropologia, o estudo da cultura. Se faz pesquisa científica para registrar, entender e explicar as culturas e as manifestações culturais. É muito legal a gente pensar que dois princípios básicos na pesquisa científica, no campo das ciências sociais, da antropologia, é o estudo dos mecanismos de constituição de uma cultura. Tem dois princípios bem legais para vocês reconhecerem. A primeira é o conceito de etnocentrismo e o segundo é o conceito de relativismo. Esses dois conceitos tratam do relativismo e do etnocentrismo cultural. Então a gente está falando de diferenças culturais. O primeiro princípio que é básico, o etnocentrismo é um mecanismo automático em todo ser humano inserido em alguma cultura. O que seria o etnocentrismo? Você coloca a sua etnia como balizador, como centro da verdade e isso te conduz a um comportamento de olhar as outras culturas, você comparando, hierarquizando e julgando essas culturas. Que é o que a gente faz o tempo todo. Quando a gente vai para uma outra cultura, por exemplo, viaja para o Uruguai e come o churrasco deles lá e tu sendo gaúcho, tu diz, bah, isso não é churrasco. Churrasco é o que eu faço no Rio Grande do Sul com espeto de, sei lá, de bambu, de fogo de chão com uma costela a 12 horas. O que tu está fazendo? Tu está comparando as práticas culinárias e hierarquizando elas e julgando uma melhor que a outra. Isso é o clássico do etnocentrismo. Ou sentir nojo ou repulsa de algum comportamento cultural de uma cultura que não é a tua. Esse é o básico da opinião do senso comum. O senso comum é etnocêntrico por essência, porque é um fenômeno meio que automático que acontece na educação cultural em que a gente não aprende a respeitar as diferenças. A gente aprende apenas a cultuar a nossa própria cultura e os nossos próprios hábitos. Então, é legal dizer para vocês aqui que o primeiro mecanismo necessário para estudo das diferenças culturais é a gente superar o etnocentrismo. E aí viria um mecanismo que só quem estuda ou quem tem acesso a um vídeo como esse ou uma videoaula como essa, que vai poder refletir e viver o processo de abandono do etnocentrismo. Gente, imaginem que vocês têm, sei lá, 17, 20, 30 anos e vocês viveram a vida inteira de vocês até agora pensando de forma etnocêntrica, comparando as culturas, julgando elas, construindo hierarquias. Tipo aquela ideia assim, ah, o japonês é inteligente, o brasileiro é preguiçoso, malandro. Essas tipificações, ah, o alemão é avarento. Essas tipificações que simplificam e comparam as culturas é o que muitos de vocês estão acostumados. Mas isso é opinião, isso é senso comum. Então, se a gente for trabalhar com as diferenças culturais, a gente precisa reconhecer que nas diferenças culturais, para que a gente possa reconhecer essas diferenças de forma científica, a gente precisa adquirir um mecanismo intelectual, que é um conceito científico presente nas teorias, que se chama de relativismo cultural. Em resumo, o relativismo cultural nada mais é do que tu não colocar a tua cultura no centro, tu não julgar as culturas, não comparar e não construir hierarquias entre elas. E reconhecer que cada cultura tem a sua trajetória, tem as suas práticas, e elas precisam ser entendidas e explicadas, e não julgadas, comparadas e hierarquizadas. Então, esse não é um processo simples, parece simples quando a gente fala, mas o primeiro passo é a gente ter consciência dessas práticas e a necessidade de, para a gente explicar cientificamente a realidade, a gente fazer o uso do relativismo cultural, tá bem? Obrigado. 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 Obrigado.